Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Atari Basic, fazendo jogos para o Atari. Vamos criar um joguinho novo aqui, chamar de Unlock Rome, vai ser um joguinho de aventura, daquele jeito né, salvar aqui uma pastinha na área de trabalhos, chamar aqui só de Unlock, beleza, ainda vamos decidir como é que ele vai ser né, bom, primeiramente a gente vai limpar aqui o nosso, campo de programação, vamos criar um sprite, personagem, chamar aqui de Jungle, belezinha, adicionar, aqui eu vou criar um personagem um pouquinho maior, eu posso aumentar aqui o Weight, altura né, largura não pode né, vamos desenhar aqui, aqui eu vou fazer ele movimentando no eixo X, andando para frente, para trás né, o pessoal aí em casa aí desenha do jeito que achar melhor, ok, vamos fazer o segundo sprite, mesmo tamanho, aqui vai ser ele andando né, fazer aqui uma perna dobrada, isso aí, isso aí, 3, fazer mais um, vai ser ele subindo e descendo, aqui eu vou fazer ele descendo, e aqui eu vou fazer ele subindo, de costas né, beleza, estão todos os personagens aí, na verdade é um só né, todas as posições dele, aqui a gente vai desenhar o nosso Play Field, a gente vai usar Play Field dessa vez, vou escolher uma cor aqui, essa vermelhinha aqui, 50, ok, pintando Play Field, pintando o fundo né, o background, e vamos criar aqui o nosso Play Field, bem simples, ele vai ser de 16 por 6, onde é x vai ter desenho, se for pontinho não tem nada, ok, finaliza aqui com o end, vamos criar a label para desenhar né, draw screen, e vamos repetir o nosso loop, vai ficar repetindo o que está aqui dentro, beleza, está aí o nosso Play Field, está pequeno né, mas ele vai mudar, ok, bom, agora a gente vai, chamar o nosso personagem, posicionando ele ali no meio do campo, a posição x igual a 40, a posição y igual a 40, vou colar aqui o nosso personagem, a gente tem que dar uma cor para ele aqui, color up, zero, colocar aqui 20, com o verde oliva né, tudo aqui é editável, jóia, jóia, vamos criar mais um personagem né, porque tem que ter um personagem para poder ativar o multisprite, senão ele dá erro, eu vou colocar o player 1, que a gente não vai usar, é só para teste mesmo, deixa eu colocar em posições diferentes, vai ser 80 e 50, senão vai ficar um em cima do outro, e vamos testar, assim eu tenho que colocar o personagem também né, só tem o zero, vou colocar aqui, próximo, só mudar aqui para o número 1, para o player 1, e está ele aí, ok, o programa de captura aqui não está capturando o ponteiro do mouse, vou ter que trocar de programa, vamos ativar aqui o nosso set kernel, vou escrever direto para o pessoal aprender né, ficar arrastando não é muito bom, senão você não decora, não lembra né, set kernel multisprite, bem simples, é melhor escrever, está aí os dois personagens, e a gente percebeu que o nosso play field ficou grandão né, se eu tirar, ele fica pequenininho, se eu colocar, o set sprite, ele fica grande, isso porque ele espelha, como eu falei né, vamos mudar aqui o design do nosso play field, só colocar um pontinho aqui ó, a gente coloca uma porta, ela vai simbolizar que está fechada, o personagem vai ser um jogo meio de labirinto, ok, eu sou obrigado, se eu colocar o x, eu vou abrir as duas portas ao mesmo tempo, isso vai dar um problema né, mas a gente resolve mais para frente, não tem como porque é um, é um espelhamento né, o que ele faz desse lado, ele repete do outro, beleza, eu vou estar adicionando agora, todos os nossos personagens né, todas as posições do nosso personagem, joia, eu devia ter posto em cima, baixo, esquerda e direita né, então eles aí, bacaninha, bom, agora aqui embaixo, vamos fazer o jogo né, vamos programar ele, vamos fazer a função de controle, para a gente poder movimentar o nosso personagem, a gente já sabe fazer isso, mas eu vou repetir aqui, colocando para cima, a posição y do nosso personagem, vai estar ganhando 1, colocando para baixo né, joia, zero, down, a posição y vai estar perdendo 1, vai estar descendo, colocando para a esquerda, que é o left, a posição x dele, vai estar perdendo 1, ele vai estar vindo para trás, colocando o right, a posição x vai estar ganhando 1, ele vai estar indo para frente, é a joia, é bem simples né, mas o personagem está se arrastando, então, tem que ter um tratamento aí, bom, vamos criar uma variável aqui, vai ser o a, ela vai ser uma variável auxiliar, ela vai, nós vamos usar todos os bits dela, são 8 bits, para poder a gente controlar, os movimentos do personagem, dessa forma, a gente economiza bastante né, a gente está utilizando uma variável, para um monte de coisa, então, se a posição 0, se o bit 0 dela, for verdadeiro, ou falso, ele vai estar indo para a esquerda, ou para a direita, se o bit 1, for 0 ou falso, ele vai estar se movimentando no eixo y, ou no eixo x, e com o bit 2, a gente vai estar, escolhendo, se ele está indo para cima, ou para baixo né, belezinha, então, vamos começar aqui, o nosso primeiro personagem, é o eixo x né, então, se ele for verdadeiro, a gente mostra esse personagem, indo para a esquerda, ou para a direita, e de baixo também, belezinha, agora aqui a gente troca, agora, quando eu colocar para cima, ou para baixo, o nosso bit 1, ele vai ser, igual a 0, a gente está se movimentando na vertical, deixa eu arrumar aqui, aqui é falso né, é para baixo, ou para cima, belezinha, vamos testar, joia, vertical, horizontal, ok, agora, eu tenho que decidir os lados né, vamos ver se ele está indo para cima, ou para baixo, que é o bit 2, vamos fazer isso agora, caso eu coloquei para cima, é na vertical, subit 2, for 0, ele está subindo, subit 2, for 1, ele está descendo, beleza, então, é só colocar aqui, no nosso personagem, deixa eu mudar aqui, para down e up, fica mais fácil, se eu estiver indo para baixo, o bit 2, for verdadeiro, mostra essa imagem, se eu estiver indo para cima, o bit 2, for falso, ele vai, mostrar subindo, joia, joia, está trocando aí, para cima, para baixo, agora, falta para a esquerda, e para a direita né, então, vamos agora, para o bit 0, ele vai verificar, se eu estou indo para a esquerda, ou para a direita, quando eu estiver indo, na horizontal, então, o bit 0, se eu estiver indo para a esquerda, ele é 0, se eu estiver indo para a direita, ele é 1, beleza, só que, para fazer isso, eu tenho que, virar o personagem, então, vou utilizar um sisteminha aqui, aumentar aqui, animando os movimentos, vai ter mais, se eu estiver na horizontal, né, esquerda ou direita, e, subit 0, for verdadeiro, então, eu vou estar indo, para a direita, eu vou estar, flipando ele né, o flip, vai ser igual a 8, como a gente viu, joia, joia, está trocando de lado, esquerda ou direita, belezinha, agora, vamos dar movimento, para ele né, vamos animar, o personagem, tanto para cima, quanto para baixo, vou criar mais uma variável, vou chamar ela de, vai ser m, para o movimento, vou colocar aqui, timer do movimento, vai estar contando, um contadorzinho, aqui, se caso, eu estiver indo, para cima, ou para baixo, né, o nosso bit 1, for falso, for 0, e, se o nosso m, for maior que 5, nosso timer, então, eu vou estar, virando o personagem, maior que 5, ele vira para um lado, menor que 5, ele vira para o outro, então, a gente vai contar, até 10, passou de 10, passou de 10, ele volta, para o 0, aqui, se ele for, maior que 0, ele vai estar, voltando para trás né, vai sempre, ficar no 0, para manter o personagem, parado, bom, aqui, toda vez, que eu me movimentar, tanto para cima, para baixo, para a esquerda, ou para a direita, eu vou estar, aumentando 1, é, eu vou estar, aumentando 2 né, porque se não, aqui ele diminui lá, e aumenta, acaba dando em nada, acaba dando em 0, então, vamos testar para ver, joia, joia, o personagem, fica andando, só que para cima e para baixo, volta para a esquerda e direita ainda, então, vamos, continuar, colocar aqui, vou chamar de stop né, quando o personagem está parado, e, aqui, quando ele estiver andando, walk, belezinha, se ele estiver, na horizontal, e o nosso M, for menor que 5, vai mostrar ele parado, se for maior que 4, né, tem até 10 aí, vai mostrar ele andando, vamos testar para ver, bacana, o personagem aí, se movimentando né, esquerda e direita, para cima e para baixo, é isso aí, só que agora, ele, eu preciso dar limite, para ele poder, sair de um lado, e nascer do outro, se eu fizer assim, não dá certo né, dá um erro aí, estoura os valores, das variáveis, então, vamos colocar um sistema aqui, então, vou comentar aqui, limites do personagem, ok, se caso, o nosso player, posição X dele, for maior que 138, ou seja, ele está, lá para frente, eu vou trazer ele de volta, vou colocar ele na posição 13, lá no comecinho, ok, vamos testar para ver, isso aí, passou aqui, ele nasce ali no começo, nasce ali no 13, e agora, a gente faz ao contrário né, vamos colocar aqui, se caso o player X, for menor que 13, então, ele passa a ser, 138, bem intuitivo né, então, vamos testar aqui, joia, joia, está funcionando aí, a gente tem que fazer, colisão aqui, com a parede também né, agora, a gente vai fazer ele, para cima e para baixo, pode, pode ver que, se eu pôr para cima, dá erro né, então, vamos fazer, se caso a posição Y, do nosso personagem, passou ali no limite né, for maior que 95, então, ela vai passar a ser 10, subiu, ele vai nascer lá embaixo, e aqui é o contrário, se ela for menor que 10, ela vai para 95, testar para ver, é isso aí, funcionando, é isso aí, vamos salvar o nosso projeto, vamos continuar na próxima aí galera, Feliz Natal, e até a próxima, valeu! Tchau, Tchau,